Não compre jeans sem antes consultar o território do jeans, porque aqui tem qualidade e preço baixo, né Cidinha? Qualidade e preço baixo é meu diferencial, é aqui no território do jeans. São três preços distintos. Três preços distintos. Eu tenho a adumeração do 32 ao 48 é R$ 54,90. E acima do 48 até o 62 é R$ 89,90. E tem da Emporio. E tem da Emporio que é R$ 109,90, que é um preço também muito bacana, tá super barato também aqui no território do jeans. Tem masculino, feminino? Masculino, feminino, saia, shorts, tudo que você pensar em jeans, você encontra aqui no território do jeans. A Cris vai mostrar essa aqui. Olha só o acabamento dessa calça. Isso aqui é R$ 54,90? O meu diferencial mesmo, assim, o meu forte aqui dentro do território do jeans, são as calças de R$ 54,90, que são calças assim, ó, com acabamento maravilhosa. Não, se você comparar com a calça da Emporio, é o mesmo jeans, é isso que eu falo, eu trabalho com qualidade e preço. Aqui você paga a marca Emporio, claro, R$ 109,90. Você tá pagando barato, né? Porque aí tá R$ 180,00, mais ou menos, R$ 190,00, né? Exatamente, aqui você paga R$ 109,90. Como você consegue esses preços? Porque eu compro em grande quantidade, então eu consigo uma negociação, assim, super bacana, pro consumidor final ter um preço bacana também. Ótimo, é qualidade e preço baixo do território do jeans, que na verdade, lá na loja da Batista Carvalho tem uma promoção fantástica, né? Olha, você levando duas calças, cada calça vai sair R$ 25,00, então você vai pagar... Olha, duas por R$ 50,00. Duas por R$ 50,00. Uma por R$ 29,00. Uma por R$ 29,00. É muito barato. E os endereços são? Olha, aqui na Japinha da Supermarta, R$ 7,10, com estacionamento na frente e lá na Batista de Carvalho, na quadra 2. Gente, é o melhor jeans de Bauru, tá aqui no território do jeans. Vem correndo. Vem pra cá. Tenho certeza. Beleza?